Olá, criaturinhas! Tudo bem com vocês? Eu sou a Larissa e hoje nós temos o que? Vídeo de recebidos! Olha aqui as caixas, gente! Bora abrir isso pra saber o que é que tem? Quem que adivinha? Que coleção que chegou de esmalte? Alguém já chuta aí? Deixe joinha, vem comigo conferir o conteúdo disso tudo aqui, vem! Essa caixa nunca dá pra dizer assim, o que será que tem aqui? Porque ela já entrega o conteúdo É uma coleção nova da Hits Especialitar que vocês vão babar! Que coleção maravilhosa! É Glitter Hits focado não áspero, gente que inovação! Linha Premium, Premium chique, né? Que glitter que arranha é o ó! Gruda em tudo, pega em tudo! Chato, né? Tem que ser aquele glitter lisinho, bonitinho! Deixa eu pegar essa coleção aqui pra vocês verem que ela tá linda! O que que eu falei pra vocês que o negócio aqui é de pirar? A coleção tem seis esmaltinhos lindos, cada um com uma cor assim que, ah! Falta ar, né? Você já tem o preferido dessa coleção? Que cor? Eu sou bem suspeita pra falar de glitter porque eu amo todos! Eu tô apaixonada! Eu fico olhando assim, né? Porque cada mão formou tipo um conjuntinho Esse é o Pocumeigo, esse é o Ah! Essa louca, tacada, né? Nossa, Hits! Vocês arrasaram demais! E a linha Premium, né? Que são esses glitters focados Ficam lisinho na unha, não arranham Cremio também que nem der trabalho assim, né? Pra tirar Porque glitter que é glitter Nossa, que sofrência, né? Na hora de remover da unha Gasta o algodão, gasta o removedor Que misericórdia! Dá dor de cabeça mesmo Amei essa coleção, já tô louca pra testar Porque os brilhos aqui, ó! Incríveis, né, gente? Maravilhosos! Muito obrigada, Hits! Eu amei! Mais uma caixa, gente! E aqui tem umas coisinhas que eu amei! De paixão! São muito lindinhas! Que eu recebi da Anna Rafa Store Atacado e Varanjo Muito chique! Tem uma cartinha aqui Da Juliana, que é da Anna Rafa Store Amei a cartinha Juliana Bem fofinha E, gente, eu recebi dois casaquinhos de tricô Que fofura! Já tô apaixonada aqui de cara pelo primeiro Nossa, mas vocês chegaram numa hora muito boa Porque aqui no Brasília tá frio! Caramba, tá fazendo frio aqui Fica frio com os pés roxos, as pernas roxas, o bumbum roxo, tudo roxo Gente, olha que coisa mais fofa! Esse primeiro aqui Todo listradinho Uma gracinha, né? Pra você usar assim, amarradinho no pescoço Né? Usar com um short jeans, uma calça, um tênis Fica muito fofinho As cores também estão bem básicas e lindas Tem um segundo casaquinho aqui Nossa! Esse é cheio de detalhes Tem uma linha dourada maravilhosa Olha a frente, o trabalho da frente Com as cordinhas, né? Bem trançadinho Que gracinha! Nossa, que dá pra compor Dois looks bem legais, né? Nesse friozinho que tá Que depois eu vou fazer umas fotinhas E vocês podem conferir no blog e no Instagram, tá? Usando os casaquinhos aqui de tricô da Anna Rafa Store Que eu amei! Muito obrigada, Juliana Você é uma fofa Vou usar demais esses casaquinhos, né? Nossa, olha que coisa mais linda! Gente, amei de paixão! Obrigada, Ju! Nesse saquinho eu recebi alguns produtinhos para as unhas Que eu adoro Da Vorn Brew Store Gente, é um site internacional Que vocês encontram Essa é uma variedade Mas é uma variedade imensa De produtinhos para as unhas E eu vou mostrar aqui no resumo, assim, o que chegou Eu fiquei louca quando eu vi Porque tem até plaquinha, gente Eu tô doida pra fazer uma unha carimbada Aqui nesse canal de novo, né? E essa plaquinha tá tão fofa Nossa, tá tão fofa Que eu não sei nem o que eu escolho Qual estampa eu escolho Peraí que eu vou mostrar aqui pra vocês Muitas pedrinhas nesse saquinho aqui Uma quantidade imensa de pedrarias Elas são sortidas em vários tamanhos Tem tachinha de coração Tem caviar Tem pedrinha Gente, tem esses acessórios aqui Que são tachinhas Com formato de coisinhas de sereia Coisa mais linda do mundo Borre com vocês Arrasam, hein? Caramba! E aqui, gente Tem uma super placa Olha o tamanho da placa Com várias estampas Essa coisinha azul aqui É uma película pra proteger ela, tá? Eu vou tirar pra vocês verem as estampas Porque ela não vem arranhada Por conta dessa película azul, tá? Ela vem toda intacta, bonitinha Eu não sei se tá dando pra vocês verem as estampas Mas qualquer coisa eu vou deixar lá no blog depois, tá? São várias estampas lindas Tem panda, gato, unicórnio Que eu já tô louca pra usar essa estampa de unicórnio E entre outras Eu fico impressionada com essas coisinhas, gente Porque em uma placa só São 14 estampas E elas são grandes, tá? Então dá pra aplicar numa unha pequenininha Numa unha grandona Até numa unha maior que a minha Que vocês falam que a minha é grande, né? Vocês tem que ver que a unha é grande Eu acho as minhas assim do tamanho médio Mas tá Bora pro restaurante Tanks Amei pra caramba mesmo esses recebidos Gente, cada coisinha, né? Que coisa mais fofa! Tô louca pra testar isso aqui tudo! E por último Temos essa caixa aqui que tá esmagada Já tô até com medo de abrir ela Né, gente? Que é O cheiro de esmalte Só do lado de fora Tá Forte Eu recebi essa caixinha da Heaven Né? Já tá escrito aqui atrás Nossa, gente Quebrou Tá muito forte Eles mandaram pra mim Quatro esmaltinhos Tem nesse folderzinho aqui Cores lindas e clarinhas E tem o azul Estou torcendo pra não ter quebrado o azul, gente Tá muito forte o cheiro Nossa Quebrou Deu esmalte quebrado Da Heaven Ah, não Deixa eu ver se foi o azul Não, não foi o azul Menos mal Mas, poxa vida Ô, gente Que dó Olha isso aqui Preciso tentar Pra me cortar também Olha o estado dentro da sacola Quebrado Eu vou rasgar a sacola aqui pra vocês verem, tá? Olhem O estado da sacola Quebrou o vidrinho do esmalte mais clarinho Os outros Não quebraram Menos mal, né? Mas, poxa vida Mesmo assim, né? Não foi o azul Mas foi um branquinho tão lindo Amém Tô tão triste É um esmalte da Heaven, gente É um esmalte boom Sabe? É o cuidado, né? Que os correios tem com as coisas da gente Quebrou mesmo Espatifou Nossa, pra limpar isso aqui Acho que vai até sair a logo Do vidrinho Tudo Então os quatro Inclusive o quebrado Grudados na sacola, né? Que nem vocês viram Bom Ai, vamos fazer lá, né? Levanta a cabeça, princesa Pra que a coroa não cair Poxa vida Que dó Que dó Que dó Mas tá Ainda tem três bonitinhos aqui As cores estão lindas Tudo grudado Mas, Revlon Muito obrigada por ter enviado esse press kit Eu amei Assim, com uma dor no coração, né? Porque, poxa vida Olha isso, gente É que Ai, né? Vou fazer o enterro Melhor o dele É tão difícil receber um esmalte clarinho E quando vem Quebra Morreu, coitado Bom Eu vou limpar Postar no vlog Tudo bonitinho Espero que não saia logo as coisas, né? Da marca do esmalte Ficar intactos Né? Esse foi o vídeo de recebidos Muitas coisas lindas Gente, aqueles casaquinhos de tricô Já tô doida assim pra usar Porque aqui tá friozinho Nossa Fala friozinho, né? Fica com o pé roxo Mas tudo bem Fiquei triste também, né? Porque o vidro de esmalte Vem todos patifados Acabados Entendem o que fazer com ele Mas tá, né? Tem outra coleção também Que tá linda, maravilhosa E o que é que vocês mais gostaram Desse recebidos? Conta aí pra mim E vão dando ideias Sugestões Do que eu posso ir fazendo com elas, né? Principalmente aquela placa, gente Quantas estampas lindas Sendo aquela placa Eu já tô morrendo com a de unicórnio Eu preciso usar aquela estampa Pra ontem, né? Fazer um vídeo usando ela Tudo assim bem coloridinho Bonitinho E não se esqueçam, tá? Tudo que eu apresento aqui Eu posto no blog Porque aqui é bem rápido, né? Pega, joga, vai, vem, vem Lá não Eu posto tudo bonitinho Separadinho pra vocês Tá certo? Vou ficando por aqui Olhando pra cá Toda hora Mas, gente Que lastima esse vídeo Da Revelo Quebrado Quem ama os maus Tá entendendo A minha Né? A minha dor Aqui Quem ama os maus Da Revelo O bicho é bom É cara Dá uma sofrência Né? Ele quebradinho Mas tá Vou limpar os ossos Depois usar Vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Tchau Beijo pra vocês Tchau 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 Tchau